O que é que é um joanete? É isto? Normalmente aquilo que as pessoas chamam um joanete é esta região. Mas, na realidade, o joanete é uma deformidade complexa que inclui basicamente três coisas. Que é o desvio do dedo para fora, o desvio para dentro do primeiro metatarso e a formação da tal bursite que muitas vezes ocorre nesta região por pressão da cabeça do metatarso contra a pele. E é por esse motivo que muitas vezes dói, porque há ali um processo inflamatório significativo. É essa inflamação que dói. Mas muitas vezes, doutor, começa a afetar os outros dedos do lado. Muito frequentemente. Esta é uma imagem com o pé calçado, em que demonstra que a influência do sapato bicudo pode levar à deformidade em algo muito significativa. Nós temos uma imagem parecida com esta, portanto, do mesmo pé, mas sem o calçado, em que o pé é perfeitamente normal. Pois, nós temos muitas horas a afunilá-los. É este o caso. É o mesmo pé. Ah, então imagina, a Maria tem os pés assim, durante o dia que anda com a calçada, os pés dela ficam assim. Se usaram um sapato muito bicudo, naturalmente que isso é contra-producente. Estás a ver o que eu sofro? Pois, imagina. E é evidente que as pessoas que têm já, a priori, o próprio joanete, têm muito mais dificuldade em tolerar. Portanto, a situação de uso de um calçado...